Ok, eu estava errado. Recentemente, eu fiz um vídeo mostrando aí, limpando os analógicos do IPG9156, e eu aproveitei e já fiz o teste, já fui abrir ele para fazer o teste com os gatilhos. Falei, meu, vou mostrar para vocês, vou provar para vocês que esses gatilhos são digitais e eles não têm diferença de pressão, eles não têm essa variação na pressão e tal. Ele não tem essa estrutura. Então, aí eu abri ele, tirei a pecinha de lá, coloquei no multímetro, fiz o teste e, sim, ele tem essa variação, sim, de pressão. Eu coloquei no multímetro, fui apertando com a borrachinha e foi variando a pressão. Eu falei, não, peraí, peraí, vou ligar no Arduino, então, vou fazer toda a ligação ali para poder fazer o teste, filmar e mostrar para vocês sobre essa variação de pressão aqui do IPG, tá? Então, eu gravei e vou mostrar para vocês agora. Eu vi que essa fita aqui arrebentou, que liga essa pecinha aqui na placa do IPG, eu falei, antes de consertar, eu vou fazer o teste com as peças para ver, para mostrar, para filmar e mostrar que realmente o gatilho é digital e não tem diferença de pressão, tá? Mas eu comecei a fazer o teste com o multímetro primeiro e aí eu percebi, aqui o multímetro, e eu percebi que não, na verdade, realmente aqui é analógico, tá? Eu vou mostrar para vocês agora. Eu já montei aqui a estrutura, montei aqui a estrutura para poder fazer a leitura. Estou aproveitando o código que eu usei no vídeo anterior para mostrar o analógico do IPG, né? O problema onde estava. E aí, eu aproveitei esse código, não mudei nada, pode ver que está aqui ainda, como analógico genérico, analógico IPG. Eu só adaptei o circuito para poder detectar as entradas de informação aqui da pecinha, tá certo? Então, agora, eu vou prender aqui a borracha e vou mostrar para vocês. Eu até reparei também que a borracha, a estrutura da borracha é bem diferente, porque essa borracha aqui do botão normal, que é o 1, né? O botão 1 tem o botão, o RB e o RT, né? Que é o R Trigger. Não é o R, no caso, é o L mesmo que eu peguei, então eu vou chamar de L, vai. O LB, que é o digital mesmo, que é o normal, que é o da parte de cima, a borracha dele é assim, a gente pressiona, ela já afunda direto, tá? Agora, o do Trigger, que é o do gatilho, ela é mais dura e quando a gente pressiona, ela não entra, tá? Ela fica na parte superficial mesmo. E eu reparei que conforme a gente vai apertando, ela vai aproximando mais, ela vai aumentando a superfície de contato aqui na peça do L2 ou no LT, né? L Trigger. Então, eu vou montar aqui, conforme é a estrutura original. Então, é essa aqui a estrutura. Ó, eu monta na frente, né? Mas essa borracha mais dura fica aqui na parte de baixo, a borracha mais mole fica na parte de cima. Vou pressionar aqui para poder entrar. Aí, pronto. Então, tá aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Você quer aprender a criar seus próprios jogos de forma rápida, sem precisar ficar decorando linguagem de programação? Se sim, tô deixando o link aqui do meu curso aqui nos comentários para você dar uma olhada lá, beleza? Valeu! Agora, eu vou manter aqui a peça na minha mão e olha só. Eu vou pressionar essa daqui de cima, que é o L1, tá? O LB de botão. Ó, vou pressionar lá. Tá vendo? De zero foi para 1023 mais ou menos. Ou seja, circuito aberto, circuito fechado. É claro que se eu pressionar um pouquinho mais de leve, ele tem uma diferença de pressão, ele tenta ter uma certa diferença de pressão, mas não é o propósito dele. O propósito dele é na hora que você clica com a borracha, pressionou ele, pá, já fecha o circuito. Agora, olha aqui o RT, ou no caso o LT, né? O L-Trigger, o de gatilho. Olha só, vou pressionar um pouquinho, começar a pressionar um pouquinho. Ó, 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 viu? Eu não tô afundando, a borracha não afunda, eu tô só pressionando um pouquinho, ó, e olha lá. Tá variando, 200, 300, 600, tô pressionando, tá aumentando, 700, 800, 900 e pressionando tudo dá 1000. Então, ele realmente tem diferença de pressão, tá? O gatilho tem realmente diferença de pressão. Eu tava errado. Agora, como fazer o computador identificar essa diferença de pressão é outra história, eu não tô conseguindo isso. Olha lá, viu? Olha aí. Tá variando a pressão, eu tô pressionando só um pouquinho, dá 700, ó, 500, olha aí. E considerando a estrutura que tem uma mola, então ele oferece mais resistência ainda, então ele vai ser mais preciso ainda na hora de detectar. Mas ele começa a detecção a partir de 600 mesmo, ó, 600, 700, 800, 900 e 1000. Então, eu acho que o driver do IPGA, do controle, já tá preparado pra receber a informação de 600 a 1000, tá? Ele deve ter aí, é, metade do que ele detectaria. Então, deve ser uns 500 de detecção ou até menos, né? A partir de 800 aqui, que seriam, então, 200 níveis de precisão. Aí, ó, a partir de 800 até 1000. Então, deve ser mais ou menos isso. A partir de 600 ele já consegue pegar bem, mas é 800 mesmo, ó. 700 e pouco, 750 a 1000 que ele pega legal. Então, deve ser 250 níveis de pressão também, igual do PlayStation 2. Então, é o seguinte, eu abri aqui o controle no X360 CE, e olha só, gatilhos, vou apertar os gatilhos aqui de trás, até fechar essa parte aqui, por enquanto, pra mostrar aqui os gatilhos de trás, eu vou apertar eles, tá? Então, mostrando aqui pra você, vou apertar o gatilho da direita. Então, veja lá o Z, olha só, 128 e meio. Agora, apertar o daqui, 65 mil e meio. Olha aí, tá vendo? Então, ele não tem variação de pressão, ó. Sempre marcando as extremidades, ele não detecta essa variação. Tá certo? Ó, não detecta. Beleza? Mostrando aqui no desenho, olha aí. Half 3, quando eu clico, ele vai pra máximo e volta lá. 0 a 255 e aqui também. 0 a 255. Não tem meio termo, tá? Ele não varia um pouquinho, só que eu aperto, ele já muda pro máximo, tá certo? Eu vi na internet que dá pra gente mudar esse método de detecção aqui para outro. Então, vamos lá. Eu vou segurar o Start Select por 3 segundos. Então, apertar aqui, segurar por 3 segundos. Olha lá. Detectou agora como controle de PC, PS3 e Android. Ele trocou agora de X Input pra Direct Input. Pelo jeito, esse controle também é detectado pelo PlayStation 3, tá? Então, pra quem perguntou, pelo jeito, pode ser que ele seja reconhecido. Infelizmente, não tenho o PlayStation 3 e não conheço ninguém que tenha o PlayStation 3 pra gente poder testar. Mas, pelo jeito, vai funcionar. Agora, vamos ver aqui, então, os gatilhos. Vamos voltar aqui pro General. Vamos ver aqui os gatilhos. Vou pressionar aqui o da direita e... Olha lá. Máximo. Tá vendo? Botão 8. Vou aqui testar esse gatilho de cá e... Olha lá. Botão 7. Zero e máximo. Vamos ver aqui nas configurações. Vamos lá. Vamos ver aqui. Esse aqui é o analógico. Esse aqui é o outro analógico, tá? Vamos ver, então, os gatilhos. Opa. Botão 8 e botão 7. Não detecta mais como gatilho. Então, pra ser detectado como gatilho mesmo, tem que ser pelo X Input. Pelo Direct Input, detecta Input. De novo, falei. Direct Input, ele não detecta como gatilho. Ele detecta como botão de ação mesmo. Tá certo? Eu vou mudar aqui de volta. Agora, os botões Select e Start, eles não são mais 9 e 10, são 7 e 8. E... Vou mexer na câmera sem querer. E agora, quando eu pressiono o gatilho... Olha lá. São botões... Que por mais que eles estejam mexendo um eixo, ele detecta apenas o mínimo e o máximo. Não detecta a diferença de pressão. Então, pro pessoal que pergunta aí, ah, mas é analógico ou não? Eu já fiz um vídeo falando, já mostrei, já mostrei vários no aplicativo, no computador. Já expliquei várias coisas. Mas, pra mostrar pra você aí que mesmo ele tendo a estrutura física pra poder detectar essa diferença de pressão, ele não detecta. Tá certo? Ele continua detectando como botão digital. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar mudar aqui, ó. Vou segurar aqui, falaram pra mim que se segurar Turbo e Home, ele vai mudar pra gatilho. Então, vamos ver. Turbo e Home. Segurar um pouco. Desligou o controle. Se eu pressionar o botão, qualquer botão aqui não funciona. Turbo e Home de novo. Vou segurar o Turbo e apertar Home. Ah, ligou o controle. Vamos ver agora. Gatilho. Nada, ó. Gatilhos. Digitais de novo. Vamos lá. Outro aqui que falaram. Falaram que se segurar o Start, ligar ele com o Start ligado. Então, eu vou desligar e vou manter o Start pressionado. Ó, pode ver ali que tá detectando como Start pressionado, a luz acendendo. E vou pressionar o Home. Ah lá, ligou. Vamos ver agora. Gatilhos. Digitais. Nada de gatilhos analógicos. Tá certo? Então, pra quem pergunta, pra quem teima aí, ó. Tô provando pra você de novo que mesmo pressionando os botões, mesmo fazendo tudo isso, não detecta como um gatilho analógico. Detecta como um gatilho digital. Beleza? Então, como vocês viram aí no vídeo, ele realmente tem essa variação aqui no gatilho, tá? Conforme você pressiona, ele vai aumentar a pressão e vai passar mais energia e vai marcar ali que tá sendo mais pressionado, né? Só que o driver interno aqui, o sistema interno do Ipega, não tem essa detecção. Eu não sei se eu não tô sabendo ativar direito. Eu já tentei com o Start Select, já tentei o Turbo e o Home, Start Home, já tentei de tudo e não funciona pra mim, tá? Mas pode ser que eu não esteja colocando da forma certa, porque tem um pessoal falando que o 9076, quando ligado no Playstation 3, detecta essa variação. Então, pode ser, pode ser que no Android ou no Playstation 3 tenha essa variação. Aqui no PC, não tem. Beleza? Tanto como o X Input quanto o Direct Input, ele não tem essa detecção. Então, ó, eu não sei, eu não sei. Se alguém tiver uma luz aí, por favor, fala que aí eu gravo um vídeo mostrando que realmente vai funcionar. Mas, enquanto isso, não, não funciona. Eu tentei, mostrei aí. Tem a estrutura, tem a parte eletrônica funcionando, mas na hora que a gente vai executar o controle, vai executar nos jogos, vai executar no emulador, no testador, não funciona, tá? Então, infelizmente, não vai ser nesse vídeo que eu vou falar, é, funcionou, infelizmente. Eu quero, eu quero um dia gravar um vídeo e falar, ó, gente, funcionou o gatilho, viu? Tá analógico agora. Mas, infelizmente, não vai ser dessa vez. Então é isso, valeu e até o próximo vídeo.